Oi gente, hoje eu estou aqui com a Mari, a Mari trabalha aqui comigo no ateliê gente, alguns de vocês não devem saber, mas eu sou maquiadora, eu e a Mari somos maquiadoras, então a gente trabalha junto, eu falei, Mari, vem gravar um vídeo comigo, porque ela mostrou a gente, umas comprinhas que ela fez, eu sou a louca da iExpress, gente, tipo muito, muito bonita, assim, compra de roupa, coisa que é raro de ver, então eu falei, Mari, você tem que vir aqui no Youtube para mostrar para mim, a iExpress deu uma melhorada assim nos looks, que é uma coisa impressionante, está valendo a pena agora, e não é porque é minha amiga não, gente, mas a Mari é muito estilosa, então pode colocar no nosso negócio, Ai gente, e nossa sintonia é tão legal, nós somos tão assim, parecidas, e ao mesmo tempo diferentes, né? Ao mesmo tempo muito diferente, que a gente criou um Instablog, muito legal, porque o nome dela é Mariela, e o meu é Thaís, como vocês sabem, então a gente juntou Mari, mais Thaís, e ficou Marieta! A gente criou esse blog para compartilhar tudo com vocês, que a gente gosta, que a gente curte, então tem moda, tem beleza, seriado, livro, filme, tudo, 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 que a gente bate altos papos aqui, sabe, discute, então acho que a gente vai, tem muito a compartilhar com vocês. Pois é, vou deixar aqui embaixo o link para vocês seguirem, então entra lá, segue a gente que vocês vão gostar, beleza? Então gente, bota a conferir esse vídeo que está muito legal. Gente, a primeira comprinha da Mari foi essa aqui, que eu amei! Gente, olha essa blusa, olha esse xadrez, olha isso, e não é uma blusa, né? Acho que é o tipo de um casaquinho, porque olha, ele é todo forradinho, peludinho por dentro. Eu nem sei quando é que eu vou usar isso aqui no Brasil, gente. A minha blusa não pra fora, não vou viajar, não vou conhecer esse mundo, entendeu? Com certeza, tá? Foco nisso. Eu até fiz um look com ele, gente, está lá no vídeo do Instagram, mas eu vou postar aqui pela sua vez dele, e é muito bonita essa blusa. Muito bonita, veste muito bem, o tecido é muito bom, assim, eu fiquei muito surpreendida com ele. E o preço dá 38 reais, 97 centavos, gente, uma blusa dessa, 38 reais. E é de qualidade, né? Muito qualidade. Gente, eu comprei uma blusa chagrês, dessa assim, para o meu filho, de dois anos, na Renê, e eu paguei 80 reais dela. Então, pensa, e não chega nem aos pés dessa daqui. Então, todos os links, os que tiverem, né, porque às vezes sai do ar aí, mas os links a gente vai deixar aqui embaixo. E o tamanho que a Mara comprou sua blusa foi XL, e ela veste mais ou menos 38, tá? Fica aí a mente pra vocês. O ruim da Mara que você fez é isso, seus tamanhos. Olha essa blusinha de tricô, que coisa mais charmosa. É tricô? Tricôzinha, gente. Tricôzinha. Muito linda. Gente, eu uso muito essa blusa. Muito. A Mara usa muito essa marca de trá, amiga. Eu gosto muito. Mas não fica lá, mas não. Mas eu amo muito ela. Eu amei essa estampa. Eu amei a cor, eu achei ela muito estilosinha, charmosinha, sabe? Aquele que deixa o seu look arrumadinho. Eu amei muito ela. Só tem um pequenino defeito, gente. Ela é muito pequena. Ela fica muito pequena aqui na Mangora Mangora. Ah, mesmo. Tem que ficar bem bonitinho. E ela é qualidade boa, né? Muito. Ela é bem bonitinha. Então é pra usar na estação, é bem velhinha. Essa blusa foi R$26,00. R$26,00 e R$33,00, gente. Então, assim, pelo preço, super, super vale a pena mesmo. Gente, as outras roupinhas que a Mara fez foram essas calças jeans. Olha que coisa mais estilosa. Dá pra ver se ela se enfiou da noite. Mas... É, gente. Bem legal. Eu me surpreendi muito com as calças. Qualidade muito boa. Olha, essa aqui que tem os Mickey's. Porque eu adoro Mickey's. Eu gosto muito. Só que essa aqui eu errei muito no tamanho. Você comprou grande? Muito grande. Ah, não foi? Pois é, comprei muito grande. Eu nem sei qual que é o tamanho. Aqui, no caso, é que é 30. Então, essa é aquelas lojas que tem os tamanhos certinhos. Então, os tamanhos certinhos. Eu fiquei com medo. Então, eu peguei um tamanho maior. E é, olha, ela é bem granona. Ela é assim, bem lindão. Serve. Eu acho que serve em você tranquilamente. Eu uso ela, assim, naquele estilo mais boyfriend. Coloco um cinto pra não ficar, né? Caindo demais. Mas, assim, adoro. Adoro. Comprei duas. Comprei essa e comprei essa daqui que é bem striped. Essa já é bem... Ela já tá até lavadinha, gente. Eu uso ela também muito aqui. Ela é bem destruída. E ela tem essa boquinha aqui na barra que eu achei muito charmosinha. E essa você comprou também certo? Não. Não encontrei também. As duas e trinta, gente, eu sei. Eu sou uma anta. Mas, fiquei com medo. Até esse, gente. Agora a próxima não vai ser trinta. Paguei. Qual valor? Em cada uma, quarenta e cinco reais, gente. Quarenta e cinco e trinta centavos. Eu acho que a gente pagou bem ok pra uma calça bonita. Uma calça bem diferente. Gente, isso aqui eu sou apaixonada. Eu já usei demais. Tem lá no Instagram também. Que são os lenços. Lenços. Amo, gente. Me arrepentando de ter comprado mais. E tem esse outro aqui. Que é esse aqui? Um gato? É de gatinho. Um gato. Mas eu acho ele muito fofinho também. Eu acho que esse aqui já é mais meia estação, sabe? Ele é mais fininho, né? Ele é mais fininho e ele é menorzinho. Mas ele é um pano muito gostoso. Olha. Achei ele bem bonito. Muito bonita a cor. E o lenço dá um up no look, né? Dá um up no look. Porque às vezes eu não tô tão basiquinho. Quanto é o look que você tá aqui agora? Esse é basiquinho, mas colocou um lenço. Ele já tá mais arrumado. Nossa, eu adoro. Esse de onça aqui é o que eu mais uso. Pra ser sincera, porque de gatinho eu acho que eu usei pouquíssimas vezes. Agora o de onça eu uso muito. Eu amei esse lenço. E esses lenços foram de R$7,00. R$7,80 cada um. Nossa, jamais você comprou um desse preço. Nunca, nunca. Eu acho que a média aqui é tipo uns R$30, R$40,00. Não, a gente foi na R&D esses dias, vamos olhar. Tinha um inverno, né? Na coração de inverno. Ah, é verdade. Tinha uns lenços lá de R$40,00, R$50,00, R$60,00. É, que tava tipo na promoção, mas eram bem mais caros. Eram bem caros. E assim, não perdi nada pra isso aqui. Não, eu acho que é o mesmo material. Não, eu acho que é grande. Grande assim. É difícil, eu acho que a gente acha. A gente acha que essa é a menorzinha. Menorzinha, gente. Eu não sei, eu não cheguei a pedir não, mas ele é muito grandão. É bem grandão. Olha aqui, que ele tá dividido ao meio. Ainda de roupa, a Mari comprou essa saia de couro, tá? É, gente. Uma saia lápis de couro, que eu assim, amei também. Muito, muito bonita. Nossa. E ela é bom, né? O material bom, o acabamento bom. E a mistura muito boa. Essa vem com cheiro ruim. Não vem com cheiro ruim. Ela ficou um pouco grande, mas eu acho que assim, nada que não dê pra ajustar. É, o banco dá pra ajustar do lado. Dá pra ajustar tranquilamente. Assim, ó. Super, super compensa, gente. Porque a saia de couro é a peça chapa. Mas o resto da vida. O resto da vida. E ela foi... 34 reais. 34 reais. Eu acho que tinha uma saia dessa. Nem de pano normal, você acha? Não. Não, porque é de pano mais simples. Não. Muito maravilhosa, sabe? Valeu a pena, né? Valeu muito a pena. Agora a gente vai mostrar alguns acessórios que a Mari comprou também. A que eu mais gostei... Aliás, tem duas que eu amei demais. Vocês vão ver que é a minha cara. Mas eu amei muito essa bolsa de cachorrinho. Não, gente. É um budogue. É um budogue. O meu cachorro é a minha raça preferida. Toda que vai ter um budogue. Olha. Mas assim... Eu fiquei um pouquinho decepcionada. Porque... Really? Really? Porque eu achei que ela era maior. Né? Na imagem me pareceu maior a bolsa. E eu não... Eu comprei na escura. Assim, ninguém tinha comprado nem postado foto, né? Porque no AliExpress agora tem isso. Você viu? Tem, no aplicativo você pode ser lá que tem as fotos que o pessoal comprou. É, o pessoal que compra, tira a foto e posta. Eu acho isso super, super legal. Mas quando eu não tinha ninguém comprado, eu fui totalmente no escuro. Porque o preço estava muito bom e eu... Mas tem as dimensões, sabe? Você tem que ter comprado assim, na Fremética, né? Comprei o Fremética. Então, assim... Achei ela muito pequenininha. Então, hoje eu uso como necessário. Maquiagem, assim... A gente deixa aqui no ateliê, guarda os batons e tal. Só que também o acabamento dela. Eu achei tão ok. Achei o acabamento dela, assim, ó. O bolsinho de Bulldog foi 11 reais. Nossa, muito barato. Muito barato. Muito barato. De graça. Pode ficar pra gente. E acessórios, gente? Mário, tem muitos acessórios aqui que ela pegou. Eu vou mostrar pra vocês. Eu amei demais. Pega esses outros aí, Mário. O primeiro eu extrai com a unha de luzinha. Que é a coisa da cor noquinha do mundo. E essa gotinha aqui também. Acho que fica lindo com o look mais básico. Eu acho lindo todos. Com o look básico, com o look no básico. Olha aqui. Olha, essa coruja é muito fofa. Eu achei essa coruja muito fofa. Eu gosto muito de coruja. Muito, muito fofa. Tem esse aqui que é tipo um medalhão. Eu achei ele bem bonito agora. Agora tá meio que usando, né? Essas pedras coloridas e tal. É, só que a pedra é preciosa, minha amiga. A nossa pedra é muito. A nossa não é muito preciosa. Na verdade, eu acho que é bem plástico. Mas ok, a gente faz afim, né? Ninguém precisa saber, né? Esses acessórios foram muito baratos. Eu nem vou colocar o preço deles separadamente. Porque, tipo, eles são na faixa, assim, de um dólar. Não aumenta, sem mentir. É, eles oscilam muito, né? Oscilam muito. Então, assim, às vezes, três reais, cinco reais, quatro reais. São todos nessa faixa. É muito baratinho mesmo. Super compensa. Olha que isso aqui. Vale, me explica. Gente, olha que fofura. É muito fofo. Quando eu, né, que eu fico navegando lá, caçando coisas mesmo. Já bem. Eu vi, gente, o que é isso? Aí, gente. É um suporte de coxinha. De beauty blender. Gente, um suporte de beauty blender. Olha isso, gente. Você deixou na sua bancada. Tem comprado mais, né, amiga? Eu tinha meia. Desculpa, a próxima vai trazer. Olha, esse suporte foi... Foi três reais e quarenta centavos. Vem parar. Eu não vi isso aqui no Brasil, você já viu? Nunca vi isso aqui, nem pra vender aqui nessas lojinhas. Nessas lojas de chineses deveria ter, né? Deveria ter, mas assim, eu nunca vi. Eu achei, assim, genial. Genial. Porque as coxinhas ficam tudo dentro e a gente tá precisando até demais. Eu não estou cheio de coxinha aqui. Nossa, vai ter tudo espalhado. Vamos espalhar. Uma bagunça, gente. É, achei muito legal. Vamos comprar, amiga, próximo investimento, tá? Uns pezinhos desses. Daqui a três meses a gente veio aqui mostrar pra vocês. Mas tá cheio de pezinho aqui. Tá linda. Tá de garrinha. Não, aqui, só ali. Pinhadinha. Ó, nossa. Amiga. Vamos lá. Gente, para tudo pra esses pincéis. Mari. Lindo, né, gente? Olha isso, gente. De unicórnio. Olha isso, gente. Ela é muito linda. Isso aqui é unicórnio, Mari. É unicórnio. Muito bonito, né? Ele brilha, né? Enfeita a penteadeira. Enfeita. Eu não ia usar ele, sabe? Mas eles são tão bons. Eu falei, sabe, gente, é muito perfeito não usar. É por isso que já estão até bem sujinhos. Mas, assim, tá super bom. Que lindo. Lindo, lindo, lindo. R$28,00. É, é baratinho, baratinho. Não, mas se você for comprar um pincel nos braços, quanto que vai ser? Gente, eu já vi esse pincel aqui naquelas lojinhas de Instagram. De R$150,00 o kit. É mesmo? Eu nunca vi não. R$150,00. Então, assim, R$28,00. Agora, a comprinha que eu mais amei. Eu deixei por último, para fazer um suspense para vocês. Porque, assim, é a minha cara. Me desculpe, Mari, mas parece mais. É a cara dela mesmo. Porque ela é muito perua. Eu sou muito do glitter. Perua, perua, peru, glitterinada. Essa criatura aqui, porque eu sou a perua de onça. Ela é a do glitter. Mas não deixa ser peru, né, Mari? Não deixa. Olha só essa bomba. De glitter. De glitter não. Vai, vai. E, T. Olha isso, gente. Ela é muito, muito, muito linda. Nossa, eu apaixonei quando eu vi preimar. Eu não acredito que isso aqui é do Aliexpress. É inacreditável que seja do Aliexpress. Quando chegou e eu abri, eu não acreditei. Eu só comprei porque eu vi um monte de gente lá. Tinha comprado e postado a foto. Nas fotos tinha ficado bem legal. Aí eu falei assim, não, vou arriscar. E, nossa, que surpresa. A gente fez look com ela, né, tá? Ah, é? Vou deixar para você ver. Oh, é aquela coisa, é aquela peça que valoriza qualquer roupa que você tiver. E a noite vai ter sempre cabe. Sempre cabe. Eu uso de dia também. Porque eu sou dessas. Mas a noite também dá para usar. Eu não sou dessa história. Gente, eu só vou usar. Eu uso de dia e não sou maquiagem. Porque ela brilha mais. Mas linda. Linda, linda, linda. Quanto que ela foi mix? E essa blusa, vocês não vão acreditar, ela foi R$57. R$57. Gente, eu nem sei quanto que seria uma blusa dessa que eu não consigo nem imaginar. Porque a peitê é muito cara. E é bem feita, né? Ela é muito bem feita. Ela é forrada. Ela é toda forrada. E o peitê dela é costurado. Sabe? No tule. É costurada. Olha aqui. Tudo escondidinho no fogo. Gente, eu amei. Nossa, eu apaixonei. Impressionante essa compra aqui. Foi a compra mesmo. Foi um achado. E ela tem várias cores também. Eu peguei essa aqui que é um azul. Meio verde. Meio verde. Esse, assim, tem várias cores. Tá bom? Que vale a pena, né? Demais. E por último, gente, vou mostrar pra vocês a bolsinha mais fofa que você vai ver nesse YouTube. Gente, olha, gente, ela é muito fofa. É uma maçã. Olha que coisinha. Mais tchuk-tchuk. Gente, olha isso. Ela é muito linda. E essa maçã foi muito na sorte. Essa foi na sorte, gente. Porque eu realmente gostei dela. Achei ela muito bonita. E foi assim, vou arriscar. Ela é muito diferentona, Maara. Eu nunca vi uma roça. Eu nunca vi. Nunca vi. Ela é muito, muito diferente. Ela é muito bem feita. Até o verniz dela. Aquele verniz que tem um brilhinho no fundo, sabe? De maçã mesmo. É, tem um corinho aqui em cima nas tetas, nas folhas. É. É um corinho. Uma tirinha também, assim, amarrada. Muito bonitinha. Ela é muito bem feita. Ela é impressionante. Impressionante a qualidade dela. Ah, eu adorei demais. Eu vou abrir também pra vocês verem. Olha ela por dentro. Bem grandinha. Ela é bem grandinha. Ela é bem espaçosa. Tem um bolsinho aqui no meio, ó. Você pode guardar dinheiro, alguma coisa assim. Então, e... Quanto que foi lá? E essa bonitinha aqui, gente, ela foi só 43 reais. Ah. 43 reais. Eu sei que assim, dá o frio na barriga. Você investir 43 reais no site da China, né? Mas esse link aqui, pode pedir que chegue a gente. E a gente vai continuar comprando. E a gente quer sempre, né, trazer novidades aqui pra vocês, tá? Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, gente, já deixa o seu like, compartilha com os amigos, tá? E me fala aqui embaixo também a peça que você mais gostou. Eu já falei que eu gostei muito da Bomber de ET. A Mari gostou da bolsa, Mari? Eu gostei da bolsa. E o tricôzinho, assim, é o que eu mais uso na vida. Então, me fala aqui embaixo qual que você mais gostou, que eu quero saber a sua opinião também, tá bom? E se você também é dessas, assim, que tem estilo, mas não tem dinheiro, gruda-me nós. Junto com a gente. Gruda-me nós, você vai brilhar. Então, gente, beijão pra você. Até a próxima.